Música Está desentregado, Manifor, um programa tão sensacional, processo, na cabeça de ganhar, Manifor, é, nós ouve mesmo. Muito bem, meus amores, e volta aqui na programação da Jovem Pan para Tudo Brasil, o nosso Robert, não temos um momento? O Bruno Mota, o Bruno Mota vai participar aqui hoje, o Bruno Mota está com uma peça nova, não é isso, Bruno? Você volta, né? Quando? Volto agora para o Gazeta, estou com um milhão de anos e uma hora lá no Teatro Morumbi, até o final do mês, e volto para o Gazeta uns sábados, 11h45 da noite. Em abril, todos os sábados, esse horário gostoso, só as pessoas normais estão na rua, 11h45 da noite do sábado. Falaram muito bem dessa peça, parece que Marcelo Adnet tem uma relação com... Ele tem muitas relações, com essa peça, a relação dele... Não tem o Viajeira? Tem, tem, não, ele tem muitas relações por aí. Sim, tem várias relações. Hoje nós vamos falar da descascada de Adnet. Sim. Ele imitando o Silvio Santos, que vem ver o vídeo, descascando. Descascando imitando o Silvio. A versão dele, a versão brasileira dele. Nós temos esse vídeo na Deep Web. Sim, ele é maravilhoso. Filho e Ronaldinho Gaúcho. O Vinheteiro tem... Vocês assistem essas coisas? A gente tem todos hoje, temos todos. Alemburgo mostrando o seu verdão. Qual qual é o objetivo de ter essa coleção? Maravilhoso. É entrar na intimidade do ser humano. Quando você sente alguém humilhado, você se sente superior. Esse é o ser humano. É uma terapia. Exatamente. A gente olha pela manhã. Muito bem. Então é isso aí, bichão. Então vamos trabalhar. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Esse é o famoso 16 sonelar. Maria Mântega, se você fosse... Maria não. Marina Mântega, se você fosse... Se você fosse o bebê gigante, que palavras de otimismo você levaria para o seu público agora? Bebê gigante? Nossa, eu não sei. Não sabe. Qual palavra? Não tem nada para falar. Sorria, mesmo que seja um sorriso triste. Porque mesmo... Nossa, não. É pior que um sorriso triste para você, Mi. O que somos é consequência do que pensamos. Já foi. Buda. Quem você convidou? Convido. Convido. Muito bem. Hoje nós temos uma presença ilustre aqui. O Bruno Mota, que está aqui hoje, divulgando a sua peça. E também Luísa Posse. Luísa Posse. Luísa Posse, sempre maravilhosa. Maravilhosa. Ela virá aqui para divulgar o seu trabalho, mas me parece que está grávida. Grávida. Está grávida e linda. Eu conheço bem. E nós vamos tocar também no assunto do nosso querido humorista, que faz o motoqueiro, que eu estou... Marco Locke. Marco Lucke. Marco Lucke. Chedis. Que vai fazer o filme. E aí estão fazendo uma campanha. Esta corja. Eu posso falar uma coisa? Estão fazendo uma campanha. Isso é coisa do Chico Barney. Eu acho... Isso é coisa do nosso Chico Barney. A campanha para Chico Barney. Isso é uma coisa de Chico Barney. Vamos ligar para ele. Barney com essa mente diabólica. Não tem lógica isso. Estão fazendo uma campanha. Qual que é a lógica de ele não poder fazer um filme? Chico Barney deve estar por trás de tudo isso. Mas vai ser uma série de filmes, tipo Marco Lucke. Vai ser o Novo de Dia? Não, não. Você não está sabendo? Não, não estou sabendo. Eles encerraram? Espera aí. Eu conto a história. O Marco Lucke. Quando você vai fazer um filme, você pede autorização e tal. Tem uma série de... Um protocolo. Sim. Digamos que é um protocolo. Um protocolo. Você tem que seguir para resolver o pepino do filme. Na internet, surgiu uma campanha para não fazer o filme. Eles estão entrando em órgãos governamentais. Um boicote ao Marco Lucke. Mas é um absurdo isso. Eu acredito que Chico Barney está por trás. Eu não só acredito, como ele fez uma coluna falando sobre o assunto. Ele falou sobre o assunto. E aí ele ironizou. Mas na boa, cara. Na boa. O Lucke é bom pra cacete. Ele é bom. Isso daí é fake news. Você viu essa campanha na internet? Você viu alguém falando... Eu sou ali no Barney. Eu vi a mãe do Porchat muito indignada com a campanha. Ela acha que não deve ser feito. Os filmes nacionais são sempre ruins. Eu também acho que eles não devem dizer... Qualquer filme nacional é um abacaxi. Você está louco. Você está louco. A próxima vez que alguém vier. Eu vou te falar. Cidade de Deus é um filme ruim. Babacaxi. Cidade de Deus é um filme ruim. É horrível, Cidade de Deus. Central do Brasil. Central do Brasil. É um filme ruim. Você está brincando. Tem muito filme bom. Beijo da Mulher Aranha que é da sua época. Siderela Baiana. Siderela Baiana é o melhor. Filme do Homem de Tu. Siderela Baiana. Só por ter feito Siderela Baiana. Não, não, não. Aí vocês já estão querendo ser engraçadores. Não, não, não. Mas calma. Estou falando sério. Qual que é o lado do Rodrigo Santoro que ele fica louco? O chão do Bamego. O bicho de sete cabeças. Horroroso. Você está brincando. Doutor Drauzio Varela. Eu quero ver a próxima vez que alguém aqui divulgar filme se falando. A aptidão nacional... O Paulo Gustavo é ruim agora. Brasileiro não... Eu vou lembrar. Didi cantor Daniel. Você acha ruim? O brasileiro tem que fazer novela. Estrapalhões no rabo do começo. Para de fazer graça. O brasileiro tem que fazer novela e esquecer o cinema. Mas tem gente que assiste. Beleza, respeito. Se eu fosse você. Agora, fazer uma campanha. Fazer um boicote. É ridículo. Mas o boicote é por causa de Lei Rouanet? Não é porque acha que vai ser sem graça. É recalco. Eu acho que isso é coisa de Francisco Barney. Sim. Tem que trazer... Tem que chamar o Chico Barney. Chico Barney. Muito bem, meus amores. Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o prédio. Hoje uma presença ilustre, encantadora. Temos aqui ela. Está grávida. Está lançando um novo videoclip que nós vamos tocar aqui. Senhoras e senhores, uma presença muito linda. Muito maravilhosa. Ela, 16 anos de carreira. Sete álbuns gravados. Aqui está ela. Luísa Posse. Aê, linda! Maravilha! Maravilha! Querida, linda! Ai, eu amo vir aqui. Estou imitando o Jô Soares. Que linda! Sucesso! A pessoa maravilhosa! Mas a primeira vez que eu fui no Jô foi muita sacanagem, Emílio. Como é que está? Como é que está, Zinho? Como é que está, papai? Minha mãe falou... Eu estava na plateia. Mamãe, quando eu morava no Copacabana, fala-se que coisa, Luísa. É assim que tirando a salva. Os usuários de hoje, piada enviada! Piada enviada! Mancadas do evento. Que estânia! Primeira vez que eu fui no Jô, a minha mãe falou assim, vem beber. Puta, acabou a minha vida. Aí ele, com vocês, bebê posse. Acabou, acabou a minha vida. Eu tinha 16 anos, foi o bullying eterno para o resto da minha vida. Então, obrigada por me lembrar disso. Vocês são vencedores. Eu não queria ter pais famosos. Pior coisa do mundo é pai famoso. Por que? Fale mais sobre isso. Leia. Leia. É a turma da sua mãe. Freud. Freud vai explicar para você. Muito bem. O Bruno tem a primeira pergunta, Bruninho. Bruno Mota. Oi, Bruno. Você se imaginou grávido um dia? Você acha que você é mãe? Você tem as qualidades necessárias para uma boa mãe? Eu tenho. Isso aí eu tenho. Mas, para mim, foi um menino que ficou grávido. Não imaginava. Não podia. Disseram que eu não podia ter filho, que eu não podia engravidar. E aí eu fiquei meio mal. Em agosto, fiz um exame. Deu que meu óvulo não chegava no tamanho certo. Foi a primeira vez que eu falei, uau, não queria uma coisa. Não poder dar um baque. Então, eu não imaginava, cara, mesmo. Mas eu sempre fui. Eu sou canceriana. Então, eu sou muito maternal. Eu sempre fico cuidando dos outros. Querendo todo mundo na minha asa. Acho que meu filho vai se beneficiar disso. Mas eu não sabia. Filho é chato. E o pai? É chato. Ah, porra. Gente, olha. Eu cheguei aqui. A Maria sentou do meu lado. Falou que engordou 40 quilos. Que encheu não sei o quê. Que teve diabetes. Não, você não vai ter isso. Aí o... Ficou diabética. Aí o Emílio fala que filho é chato. Não é verdade. É um presente de Deus. Ficou diabética. É a melhor coisa da vida. A pessoa ficou diabética com o filho. Eu fiquei. Não, mas depois vai embora. O peito. O peito vira dois saquinhos de catupiry. Aquele muppi. Muppi, soquinho de soja. Sabe, amassado. Primeiro ele vira duas bolas de gás hélio. Primeiro. Depois ele dá uma buchada. Saquinhos de catupiry por Emílio. É o inferno. É o inferno. Mas tudo bem. Tudo bem. Eu queria fazer uma pergunta pra você que eu tenho de curiosidade. Fala, meu bem. Por exemplo, eu fico imaginando, eu acho que a mulher, quando ela vai ter um filho, ela bola isso. Ela bola na mente dela. Fala, eu vou ter um filho. Isso é o quê? É a pressão social ou é algo que vem, é um comichão que vai subindo. Assim, é um tipo, sabe o que é um comichão? Uma coisa antiga. Uma palavra antiga. Uma palavra antiga. É o quê? É a pessoa que decide ou é a pressão social de falar um comichão que subindo? Eu acho que quem decidiu foi meu filho. Porque eu não... Cara, eu tava, inclusive, na semana que eu já tava grávida, não sabia. Eu tive uma briga com a minha mãe grande. Porque ela começou com essa pressão. Ah, porque fulano já é vó. Ah, então é isso. Porque já é vó de dia. E eu falei, ah, não quero saber. É isso. Foi pressão. Pressão familiar. Eu já tava grávida quando o robô saiu. Não, eu sei. Mas eu não bolei. Assim, não bolei mesmo, Emílio. Eu tinha até aplicativozinho. E aí, quando a mulher falou, ó, você não pode engravidar. Eu falei, ah, então um dia eu vejo isso. Então quem bolou foi ele. Ó, eu engravidei dez dias depois que eu casei. Meu filho cronometrou tudo. Ele falou, o que eu vou esperar essa mulher casar? Não, o filho não fica esperando. Filho não é anjo. Claro que é anjo. Ele vem na hora certa. Não, não é. É a mulher que determina. Não, é a mulher que determina. Eu acho. Eles não, ele escolheu. Não fui eu que escolhi. Ele escolheu, sim. Você sabe. Não, é a mulher. A mulher sabe que você escolheu. A mulher sabe. Ela sabe. Ela sabe o momento. Pode ver pela natureza. Eu concordo que tem isso. Pensa no pavão quando ele abre todo. Sabe. Eu engravidei nem na semana fértil eu tava. Deixa eu te falar. A mulher, esse negócio é tão forte, porque a gente tá aqui justamente pra isso. Pra ter filho. Não é? Claro. Passar o bastão aqui pra reproduzir. Pra reproduzir. Passar o bastão. Isso. Mas é a mulher que decide. Passar o pimenta. Eu certeza. Porque, por exemplo, o homem, o homem, ele fala, não quero ter filho, eu não quero ter filho, eu não quero ter filho. Ele fala, não quero ter filho. Tem medo. Muito medo. Muito medo. O homem é um covarde. Eu tenho medo. Muito medo. A gente não tem medo, tá tudo acabado, o liquidado, o fim de tudo. Sim. Você pensa a qualquer momento do churrasco, da balada, do videogame, você fala, rompico. Aí o cara mete umas camisolas. Hoje tem camisola. Capota. Camisola rola. Pouca. Camisola rola. Sim. Colubrificante incrível. Você já viu? A rola com gosto, sabor. De moranguinho. De banana. Aí toca a música. Ela fala, não, bem, isso aí atrapalha, tal, não sei o quê. Fala, beleza, goza fora. Beleza. Aí a mulher dá umas caipirinhas pro cara. Entorpece o cara. Entorpece o cara. Pá. E ela chega e fala, tá aqui o bebê. Não é? Tem isso também. Tem também. Pode ir. Aperta com as pernas. Tem também. Eu acho isso bonito, porque isso é a natureza. Dizendo quem manda essa porra aqui. É isso aí. É, mas tem isso também. Mas não foi o meu caso, não. Porque o Cris queria muito ser filho. E eu ainda ficava, ah, não sei, não sei. E aí, cara, quando eu vi, quando eu dei pro Romin, já estava aqui. Mas eu tô amarradona. Os primeiros três meses eu quis matar as pessoas. Eu olhava pras pessoas e falava, vem, briga comigo, briga. Briga. Arruma uma confusão. Deixa eu gritar. Deixa eu, cara, eu olhar e falava, por que eu não vou esfolar a cabeça das pessoas no asfalto? Por que não? Eu pensava nisso. Hormônios, tá, gente? Depois da segunda fase, foi assim, ah, Luísa, quer um pão de queijo? Por que não dois? Por que essa pessoa não me ofereceu dois? Quer uma sobremesa? Por que não dois? Por que não vou comer dois de tudo que eu quero? E era uma coisa muito óbvia pensar assim. É a oportunidade de cometer crime, né? Tem atenuante e tudo. Aí depois, sempre falavam isso, as benditas doze semanas, que são três meses. Quando você passar das doze semanas, você vai ficar bem, você vai ficar calma. Minha mãe falava, filha, é de uma pessoa mesmo, né? Você tá grávida de um ser humano, porque eu parecia um bicho louco, um tasso. Mas você tá linda. Ai, Mílio. Tá mesmo. Que, ai, sem esforço. Não, eu juro por Deus. Aí agora passou. Agora eu tô com... Lógico. Ah, o rosto. Agora eu tô com cinco... Por que? O corpo não? O corpo tá incrível. Adoro grávida. Não, o rosto tá me chamando muito a atenção. A pele da mulher, quando ela vira mãe, ela muda completamente. Eu tô com cara de mãe. Passa uma segurança. Passa. Dá vontade. Dá vontade. Aí agora eu tô... Dá vontade. Dá vontade de ser mãe. Você também acha que tá tão profundo, cara. Aí depois passou agora, Emílio. Aí eu voltei a ficar a ser eu. A ser reconhecida como eu mesma. É, mas o homem, o homem, ele fica muito preocupado. Com quem? Por quê? Fale mais sobre isso. Porque o homem é a covardia masculina. Do quê? Você tem um filho, é uma responsa. Você sabe que é uma responsa. Mas tem nove meses pra você se preparar. E aqueles nove meses faz com que você vai ficando. Aí no nono mês, nasce o filho, você pega o filho. Por isso que tem a barriga, até pra você se familiarizar. Isso não é à toa que demora nove meses. É porque eu acho que é o processo mesmo. O médico que eu ia falou isso. Falou, cara, a mãe que vai sentar aqui na minha frente daqui a nove meses, não é você ainda. Então esse processo, esse tempo, ele também não é à toa. Mas o que eu sinto, os homens, meu marido e também outros homens que eu conheço, eles ficam muito mais ansiosos do que a gente. Porque a gente tá, a transformação tá acontecendo. E vocês só ficam vendo o resultado, né? A barriga cresce, a mulher que fica insportável. Mas vocês não, não sei. Acho que vocês só sentem mesmo quando nasce. É um, é um, você sente a trolha entrando quando o cara pede no coisa um cheque calção. Sim, sabe, na Promatrix. Você já chega na Promatrix. Você sai de menos 450, já tá avisando. Vacinas. Falou, é o seguinte, não, não, isso é na saída. É nada. Na entrada você já deixa um chequinho calção. Puta merda, meu. Eu lembro cada momento. Aí nasce. Aí vem a médica, dá na sua mão, você olha aquilo lá. Dá um pacote. Dá um pacote e uma receita. Uma receita? Aí você passa na... Sim. Na droga raiva. Aliás, na droga raiva, eu tô super aceitando o patrocínio. Sim, sim, sim. Mas é isso mesmo. O pai, o pai. Começa a sentir cada facada. Quando passa na droga raiva, eu falo, meu Deus. Tudo isso, as vacinas. Depois tem alô bebê também. É, mas é legal. Vamos falar sobre isso daqui a alguns meses, que vocês estão me deixando desesperados. Não, agora você tem que... Custa 3 milhões de reais. Um filho. 3 milhões? 3 milhões. Até o dia. Estudando no grade, né? Porra, você tá pensando. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Filho do Wesley Safadão. Não, não, não. Classe média. Afegão médio. 3 milhões até a faculdade. Afegão médio. Afegão médio. Afegão médio. Afegão médio. Tem o bebê. Tem o bebê. Do nascer. Do... Do... É lógico. Tô falando afegão. A Marina tá espantadíssima. Do nascer. Até... Até ele casar. A maioridade. Até ele casar. Até ele ter a vida... É 3 milha, bicho. E se ele entrar na USP? Aí é um pouco mais barato. Tem... Tem... Uma média, né? Não, não. Muito bem. Mas vamos falar... Um plano de... Gente, vou dar uma voltinha, tá? Beijo. Já volta. Obrigada. Não, mas agora... Vamos falar das coisas bacanas. Obrigada, Emílio. Tava rezando pra chegar nessa hora. Depois de um ano, né? Depois de um ano fica lindo. Aliás, eu tenho um conselho pro seu marido. Como ele chama? Desculpa. Cris. Cris, é o seguinte, proatividade, você tem que ser praticamente um soldado do exército. Você tem que pensar antes que a tua mulher e o teu filho. Essa é a forma do relacionamento se manter na gravidade. Porque quando nasce o filho, a mulher sempre, ela tá cansada, ela acorda 3 horas da manhã. Se você for um cara que fizer o leitinho, não. Ah, Chá. Se você fizer... Se você... Não. O homem tem que ajudar, hein? Você entendeu? Você sabe que você vira. Você... Não. Eu vou falar... Não é bom. Sabe quem é, Emílio? A gente conversa... Não é bom. Eu vou tentar explicar. Posso fazer uma metáfora? Não é bom. Você vai ver. Você vai entender melhor. Eu sei. Eu sei. Eu posso falar. Eu quero entender uma coisa. Como ele chama? Cris. Desculpa falar assim, mas você vai cagar pro seu marido. Não, você é mãe solteira. Não, você é mãe solteira. Não, não é. Foi ejaculação precoce, querida. A gente tá em outro tema. Não se esquece. Não se esquece o marido. Estamos falando casais. Não é Equador. Eu sei. Mas a pessoa esquece. Não, a pessoa esquece. Não adianta fazer. Jesus te ama. Não, não. A mulher caga pro homem. Gente, faz uma vinheta de casaizinhos de Cristo. Casaizinho de Cristo. Família estruturada. Eu entendi. Família muito estruturada. Muito estruturada. Mesa estruturada. Eu quero entender. Você vira um carregador de mamadeira. Perfeito. Ah, entendi. Deixa eu colocar o pé no chão. Sabe a Sabrina Sato? Tô ligada. Ela tem vários assessores. Sim. O Rony, o maquiador. Você é um deles. O pai é o cara que carrega a bolsa. Gente. Você é um bosta. Não que eles sejam, mas você só tá lá, ninguém te enxerga. Pra carregar a bolsa. Pra você. Mas tem uma vantagem. Você não é um baby. E essa vantagem é bizarra. Qual? Eu sou um forno, né, gente? Porque o meu filho vai nascer exatamente igual ao meu marido. E eu sei, porque eu já vi fotos do meu filho. E ele tem os traços. Então, assim, você fica um ano carregando. Porque quem diz que a gravidez dura nove meses? Faça as contas. Quarenta semanas dividido por quatro. Cada mês tem quatro semanas. Se você ainda não percebeu isso, tem no Google. Então, eu tô impossível grato. Então, dura onze meses essa porra. Aí você fica onze meses carregando um filho que vai nascer a cara do seu marido. O mínimo que ele tem que fazer é carregar a porra da sua bolsa. Lógico. E o que peça o carrinho? Nossa Senhora. E como é difícil desmontar essa porra desse carrinho. E aquelas cadeirinhas. É impossível fechar. Não vem com manual. Quando você compra na Lowebê, tem que vir o vendedor junto pra fechar junto. A Kiko vai, na Kiko. Kiko, ó. A Kiko. Bota o manualzinho, tá? Bom, mas vamos falar de coisa boa. Vamos. Depois de três anos. A Marina tá chocada. Marina, você engordou... Desculpa, gente. A Marina engordou 35 quilos. Eu fiquei horrorosa. Você não tá entendendo. Você não tem noção, Marina. Você não vai ficar igual. Fica tranquila. Eu fiquei um... E muitos gases também. Posso ser honesto. A gente sempre é honesto. Não, eu fiquei horrorosa. Fiquei o cão chupando manga ao contrário. Não, não, não. Você ficou assim... Você foi uma grávida bonita. Não fui. Não, mas não é isso. Não é isso. Por exemplo, você tinha cara de grávida. Você ficou inchada. Sarinha. Você ficou uma sarinha. Você usava aquelas roupas, aqueles sapatinhos. A canela dela... A canela dela era a coxa da preta Gil. É a grávida que você respeita. Grávida de tal baté. Eu olhava ela passando. Putz, velho. Meu, essa pessoa vai explodir. É, mas ficou legal. Mas você comeu isso tudo? Não, é porque eu tive... Retenção de líquido, varíquido. A grávida de Sorocaba falou que estava demais. Ficou diabética! Diabética gestacional. Ficou diabética! Não, mas sai depois que a gente vai embora. Imagina que comeu! Eu tenho que fazer esse exame semana que vem. Imagina que ela fazia aqueles regimes que ela tomava um suco... Cetogênica. Sete dias. Magra pra cacete. Tá grávida. Comeu até ficar diabético. Não é, Emílio! Mas a Marina é uma guerreira. Ela é uma guerreira. Ela cuida... Ela tem o... O pai não teve o pai nesse sentido da parceria. Mas ela tem cinco babás. Isso é muito importante. Todos perguntam. As babás. Essa noite eu não dormi, por exemplo. Bom, agora... Vamos falar de coisa boa, pelo amor? Vamos falar de coisa boa. Coisa boa. Você é um aprendizado. Você vai ver cada dia o que teu filho te ensina. Essa é a melhor parte de ser pai. Ser mãe. Na verdade, o pai é uma coisa que nasce. É o quê? Se você fizer de novo essa piada... Daniel, tá no segundo, não tá? Daniel, engravidou. É, separou e é pai de novo. De novo. Peraí, gente. Quando eu vim aqui, ele tava namorando uma mestiça lá de, não sei, uma russa. Ah, não. A russa já é coisa. E agora ele já tem dois filhos. Não, não. Mas isso é antes. Casou. Separou. Separou e ficou. Fui 10 anos casado. Tive um lindo filho, o Guilherme, de 4 anos, onde eu tenho um amor imenso pra essa criança. E eu, realmente, o Emílio fala que eu sou pai do Facebook. Quem me conhece sabe o paizão que eu sou nas festas. É o paizão. Mas agora minha ex-mulher tá grávida. Isso. E ele é o pai. E o filho é dele. O filho é revival. O filho é dele. O filho é mel. De forma alguma. É. E aí tem o irmão, né? A vida a gente... Olha, a gente não... Cara que você fala que não é. Você ouve o saquinho ruivo? Já viu que é ruivo. Saquinho ruivo. Saquinho Nelson Rúbio. Chega, para. Chega. Vamos falar de parte boa. Pô, eu fico muito excitado quando a Luísa vem. Você até chorou. Ai, que delícia, Emílio. Você até chorou, né? Foi a última vez. A única vez que o Emílio chorou durante... Vai, faça. Músicas para bebê. Isso é uma pauta boa, porque você fala com o seu coração. Já tem essa pauta? Você já pensa em escrever? Já tem uma música para o Luca? Seria esse o nome? É, Luca é o nome dele. Que, na verdade, é meu apelido de família. Então, eu tô passando... É, é? Já o meu primeiro ato de amor altruísta. É... Luca é a cidade da Itália que vêem meus avós. E o Cris também queria que ele tivesse só duas sílabas, no máximo, no nome. Vai entender. Cada um tem suas coisas. Gente que não tem memória para decorar o nome todo da criança. Aí duas sílabas. E aí é isso. Mas eu fiz uma música para ele quando ele ainda se chamava Dom. Na nossa cabeça. Então, agora eu tenho que fazer outra para quando ele se chama Luca. Mas já existe. Mas eu sempre, assim... Música para mim, quando eu era recém-nascida. Era Tina Turner, era Barbra Streisand, era Take Six. Eram essas coisas que eu ouvia, que minha mãe colocava. Meus irmãos também ouviram tudo. Tina Turner, Beatles. Beatles em Choro, em Chorinho. É, eu acho legal música infantil, infantil. Mas eu também acho que a criança nessa... Tem um estudo que as crianças que ouvem Mozart são muito mais inteligentes. Se você colocar funk para ele ouvir, a criança nasce com problemas. Problemas irreversíveis. Nunca coloque funk para ouvir. Para. Mas conversa. Já nasce rebolandinho. Mas eu imagino que você canta para o seu filho. Eu canto, porque eu estou gravando disco ainda. E eu sinto ele muito presente, assim. Show. Faço show, cara. Eu sinto ele... Sabe, o show é cada vez mais intenso, assim. Mais rock'n'roll. Mais... É mais divertido. Eu sinto que ele curte o bagulho. Bonito. O bagulho é louco. Acho que não, viu? Fala o que sente. Você conversa, posso falar. Mas tudo bem. Não, fala o que sente. Já está no próprio, né? Sente, Emilio. Pelo menos me falavam que eu tinha que ficar escutando música. Falavam que a criança sente. Sete no mês, alguma coisa assim. A audição é a primeira coisa que você ganha. E a última é que você perde. Quando meu pai estava em coma, eu cantava muito pra ele. Eu fiz uma música pro meu pai e cantava pra ele o dia inteiro. Quando meu pai saiu do coma, ele falou, eu queria que você cantasse aquela música. Aí eu falei, que música? Aí eu cantava várias. Cantava Gal Costa, cantava... Ele, não, não, aquela música. Eu falei, ah, não é possível. Aí eu cantei a música que eu fiz pra ele quando ele estava em coma. Juro por Deus. Que animal. Ele falou, é essa música. É essa música que eu queria ouvir. E aí eu fui descobrir isso, que é a primeira coisa. Então a audição, ele já está super ouvindo, Luca. E é a última coisa que você deixa na Terra. Mas será que ouve? É melhor ouve. Ele está ouvindo todas essas bagunzeiras aí. Mas a placenta é tão blindada, né? Tem uma blindada. Mas tem que conversar, escuta assim. Eu acho que houve uma ouve assim, ó. Igual as primeiras gravações do Grandel. Mas é bem, bem, bem sim. Aquela gravação do Grandel. Aqueles discos do Grandel. Putz. Tem interferência pra cacete. Porra, é uma merda. Você ouviu uma bolsa de... Mas você sente. Não, o corpo não sente. Não tem... O cara ouve. Ouve perdendo sinal. Mas é gostoso, é gostoso, né? Não, está maneiro. Gostoso é falar bobagem. Sim. Gostoso é. Não é gostoso falar bobagem? Falar bobagem no rádio. Não, mas ó... E você já fez aqueles exames pra saber? Você já sabe tudo, então? Fez aquele exame? 3D lá. Já sabe? Você já falou que já viu a pena? Vi. Fiz exame. Mas tá há quantos meses? 5,5. 5,5. Já é... Já tá na... Já passei da metade. Agora é costela, filha. Mas você tá magrinha, hein? Meu, o Emílio engordei 10 quilos já. 10 ou 11. Mas eu continuei malhando, continua... Eu tava até andando de bicicleta outro dia e disseram que não podia mais. Não pode, pode. Não pode, pode. Não pode, pode. A pessoa tá fazendo crossfit com a bola. Ela tava no parque andando de baile, não. Segura aí, pô. Apostando corrida. Pode, espirinha. Aí disseram que não podia mais. Minha mãe me liga e fala assim, queria só te lembrar que você tá grávida. Era legal você dar uma lembradinha de vez em quando, tá bom? Beijo, tchau. Não, mas pode. Fazer exercício pode até o final. Não, exercício pode, mas não bicicleta, gente. É, não, bicicleta na rua. Se ela cai na rua. O biscadão da sua maré. Que show você tá fazendo direto? Tô, muito. Quero muito falar sobre isso, porque as pessoas ligam e falam, Ai, mas você ainda... Mas você tá trabalhando. Eu não tô chocando, não, gente. Durante nove meses, criança, eu tô... Tá chocando o ovo nove meses? Não tô, não. Tô fazendo muito show. Tô gravando disco novo com o Rick Bonadio. Tô compondo. Sério? Sério. Voltei às origens. Como é que tá o Rick? Tá incrível. Rick Bonadio. Voltou às origens? Eu gosto de você que você vai de lá pra cá. Eu voltei, mas, Emílio, o Rick tá diferente. Passaram 18 anos desde que a gente gravou o primeiro disco. Eu tô diferente. E acho que ele... Até junto com essa história dessa galera nova, assim, Victor Clay, Kelly Smith, Melinho, não sei o quê. Existe um caminho dessa linha tênue, de novo, graças a Deus, da MPB e o pop. Onde isso se... Se fala, sabe? Que é uma coisa que você sabe. O quanto eu lutei por isso na minha carreira inteira, assim, da MPB, congruí com o pop. E isso ter uma linguagem só, de ter um R&B brasileiro. E acho que hoje, com esse movimento todo, da Isa, do Vitão, dessa galera que eu tô te falando, existe um movimento da música da MPB pop, onde, pô, eu me incluo há muitos anos. Sei que eu sou referência pra essa galera e me sinto muito feliz com isso. Então, com o Rick, a gente começou a fazer esse trabalho novo, que foi essa música. Na verdade, é um disco inteiro. A gente já tá em... Já gravei cinco. Vai sair um EP. Ah, essa aqui nós vamos tocar aqui. Essa aqui a gente vai tocar aqui. Ó, desejo preferido. Desejo preferido. Que eu emprestei o meu casamento pro clipe. Olha o seu desejo preferido. Ah, tudo isso, né? Na verdade, sonho de volta. Não, não vem, não. Desejos... Ah, agora é. Desejo de volta. Pastilha valda. Nutella. Desejos são faltas. São lacunas. Lógico. Emílio. É, desejo é perigosíssimo. Então, eu tô com desejo de chocolate. O que será isso, Jesus? Não sei, é uma lacuna. E quando é desejo de coisa muito doida? Tipo, areia da praia? Desejo de quê? De grávida? Ah, sim. Não, mas... Como é um prego. Não, mas o dela não é de grávida. Ela não fez música pra grávida. Desejos preferidos é uma coisa muito... Ela falou que tem uma coisa que tem uma alaxia mesmo. Amiguinho, isso aqui é estar falando de alguma coisa muito... E eu tenho o show dia 24, domingo, aqui em São Paulo, que é o meu primeiro show acústico. E acústico não é violão e voz, não. É acústico, tem um violino, tem violão, tem perfeição. Mas você tá fazendo aquele com o piano. Então, esse dessa vez, que é domingo agora no Sérgio Cardoso, às 7 da noite, é a banda toda, mas é um formato acústico. Sérgio Cardoso? Sérgio Cardoso. Cardoso é bacana. É muito bom. Teatro chiquérrim. Eu tava nesse assunto gravíssimo. Domingo agora? Domingo agora, dia 24. Dia 24. Bom barilho, Emílio. Ingresso... Ingresso... Ingresso rápido? Ingresso rápido? Ingresso rápido? Olha, olha isso. Oi! Trabalhar, filha. Ingresso rápido? Caí no grupinho do WhatsApp, pô. Ingresso rápido? Não. Não? O quê? Tudo? Sabendo legal. Sabendo 70 empresas. Mas entra no meu Instagram, que tem o link na bio lá pra comprar. O Instagram é Luísa com Z. Luísa Posse, com dois S. Posse. E tem na bilheteria também. Nas bilheterias do teatro. Do teatro Sérgio Cardoso. Sérgio Cardoso. Mas os caras gostam de internê, né? É, internê, meu filho. Vamos dar a interna. Ela vai achar. Então, mas é banda no formato... É a banda no formato acústico. Então tem violino, violão, percussão, piano. Cara, tá bonito. Roberta Campos vai cantar comigo. A gente fez uma música nova pra esse disco novo. E a gente vai cantar ela e algumas outras coisas. O de Maria, que eu vim lançar Amanhecer, eu lembro da outra vez. Sim. Vai cantar também, vai abrir o show. Vai ser um showzão, cara. Queria que você fosse, Emílio. O Emílio vai cantar junto. Eu tô, cara. Emílio nunca vai. Tipo Lady Gaga e Bradley Cooper. Se eu for um dueto com o Emílio, ia ser demais. Vamos, Emílio, fazer um dueto. Domingo, que horas? Sete horas da noite. Vai de smoke, Emílio. Domingo, às sete da noite. Boa. Teatro, por causa de domingo, às 19 horas. Eu não tenho boas experiências, Samanta. Teatro e o reperto. Repertê. O reperto, coisas da carreira, coisas novas, apresentar algumas músicas já novas. E umas músicas que eu nunca cantei na vida. Então, surpresa. Você tem umas que você manda do nada, assim? Do nada. A banda que vai atrás. Eles me amam. Ela dá uma pirada. É tipo Faustão. Vai lá. Quem sabe a façada? Vem, meu amor. Então, é o seguinte, domingo, às sete da noite, aqui no Sérgio Cardoso, provavelmente já deve estar tudo sold out, porque a gente gosta muito. Tá, né? Tá sold out, né, Danadinha? Não, não, pode. Por isso que ela não tá nem aí. Ela nem quer divulgar. Tá sold out, tá bombando, né? Tá bombando, mas bomba a hora que ainda tem. Ela entra lá no aplicativo, tá todas as cadeirinhas tomadas. Tudo pretinho, não tem um verde lá. Vou levar, vai lá, Emílio. Vai lá, você chega. Põe lá atrás do pilar. Não, Emílio, se você for, te bota no palco. Te bota no palco. Põe atrás do pilar. Sim, tem um puto extintor na frente. A gente sabe a mesa que a gravadora dá pra nós. Esse ingresso de graça é horrível. É um pilar aqui, ó. Você tem que ficar assim. E você senta numa mesa de uma galera que você nem conhece. Ah, o tio da Luísa. Você fala, puta, velho. Tá aqui, ó. Senta lá, o tio da Luísa lá. Norberto, aí. Os caras comem tudo. Você tem que dividir a conta com os caras que pedem uísque. Salaminho. Salaminho. E os caras falam, nem pagam nada, salva pra nós. Conhece esse esquema, velho. Peraí, deixa eu falar sério. Me dá uma água, pelo amor de Deus. Peraí, calma. Pega uma água lá. Pega uma vodka pra ela, que ela tá grávida. Traz uma vodka. Não, vodka não pode. Que é roots, porra. Um dreio. Traz uma vodka. Pode com cigarro. Traz um malboro. Ó, domingo. Malborão? Não, Emílio. Vamos chorar um malborão agora. Fumar um narguilhão. Claro que não. Nós somos loucos. Por favor, Luísa. Tem minister aqui, ó. Você parou, né? Porque eu sou ex-fumante, Emílio. Você parou, né? Parou. Parei, cara. Tem 10 anos. A internet vai xingar. Olha que louca essa grávida. Fumando um malborão. Vamos acender um malboro. Vamos acender um malboro. Emílio, por favor. Vamos acender. Só coloca na boca. Apaga no mamilo da Marina Manta que vai embora. Luísa, nós vamos escandalizar o mundo da internet. O mundo. Imagina. Os haters. Meu Deus do céu. Olha, deixa eu passar aqui o serviço. Domingo, 7 da noite, Teatro Sérgio Cardoso, Luísa Posse. Daqui a pouquinho a gente vai lá. Já temos aí ingresso? É ingresso rápido. Ingresso rápido. Puta, dá e eu não vou dar para os ouvintes. Sabe por quê? Porque é difícil. Os caras moram muito longe. Aí vem uns caras de Manaus que ganham ingresso. Aí quer estadia, quer processar a gente. Então não vou dar nada. Não vou dar nada. Tem que pegar o cara na rodoviária. Não vou me comprometer. A gente está dizendo para vocês que estão aqui. Se vocês quiserem. Não, eu acho que eu vou. Ah, Emílio, eu acho que eu vou. Emílio, ele vai pegar e vai vender na grande. Ele sabe todas as coisas. Ele vai ficar emocionado. Não, eu sou. Eu tenho o DVD. Ah, Emílio. Eu ponho o seu DVD. Pego um litrão de... Agora é Smirnoff. Acabou o programa de televisão. Agora é Smirnoff. Quer 20 conto? Dane-se. Mas faz o mesmo efeito, né, Emílio? Aí eu ponho o choro. Aquela alegria. Chorando. Abraça a Pepela. Abraça os amigos. Bate na Pepela. Caralho. Ai, que horror. Você tá emocionado. Você fala aqui, meu. Que horror. É assim que a Pepela com o óculos e choro, cai no chão. É maravilhoso. É emoção, né? É emoção. Se você for, você pode até pedir música. Ó. Sério? Ó. Sério. Tá com moral, hein, vovô? Muito bem. Luiz da posse, daqui a pouquinho a gente volta e manda a sua pergunta, arroba o programa pânico e a hashtag, malborão. Sim ou não? Pare de fumar, Luiz Agrano. Malborão da gravata. Não foi. Não foi. Só vai ali e volta já. Pânico. Muito bem, meus amores. Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Hoje uma presença elegante. Luiz da posse foi fazer um popó. Um pipi, né? Um pipizinho. Grávida. Grávida é um problema sério porque fica, muda. Não é isso, Mariana? Muda muito. Mas ela tá bem. Ela tá muito bem. Ela tá linda, ela não tá gorda, ela não tá com dor em nenhum lugar, ela não tá tendo azia como eu tinha. Você tinha azia? Eu tinha azia. Durante nove meses eu tive azia, durante nove meses eu tive dor nas costas. É tipo... Faz muito pipi. E muito... Nós velhos também, a nossa próstata. Nós que somos velhos também, a nossa próstata vai dando um... Uma zoada na próstata. Aí você faz assim, faz assim, ó. Desgaste da peça. É, desgaste da peça. Aí fica zoado também. Os velhos. Os velhos também. Eles vão no banheiro, faz muito, mas é pouco. É... Cai uma gotinha. Cai uma gotinha. Não, é zoada. É próstata. Próstata velha. Sim. Muito bem. Luiz da posse, presença encantadora nesse final de semana, domingo, às 19 horas, no Teatro Sérgio Cardoso. Depois você vai ter, Luiz da posse, por favor, músicas, músicas como essa, meu querido Cabide. Por gentileza, pode tocar no trechinho. Coisas boas. Luiz da... Fala, amor. Quais são as suas referências e inspirações pra esse CD aí? Pra esse CD novo? É. Ah, eu acho que é muito o que tá rolando dentro de mim mesmo. Acho que a gravidez, acho que o casamento, acho que esse momento. E também os compositores novos que eu tenho me encontrado, tipo o Vitor Cupertino. O Vitor Clei fez uma música pra mim linda, a gente vai gravar juntos também. Mas eu sempre falei de amor, né? Eu gosto de falar de amor. Gosto de falar de amor. É? Você definiria seu estilo musical como, assim? Você já passou por vários estilos, né? Ao longo da carreira, assim. Você falou MPB pop, né? Eu acho que é MPB pop com um pouquinho, um pé no R&B. Um pé no R&B sempre teve. Sempre terá. Porque é o que eu gosto, é o que eu gosto de ouvir, é o que eu gosto de cantar. Então tem essa pegada R&B, é MPB e é pop. E acho que agora, graças a Deus, tem uma cena musical onde fica mais fácil de ilustrar isso que eu falo, entendeu? Tem outros exemplos. Eu tava vendo outro dia Jovens Tardes, no canal Viva. Você e a Vanessa Camargo, que eram as melhores apresentadoras ali. As âncoras. As âncoras. E o KLB, meu Deus. Tem tanta gente que sumiu. E tem lá os programas que você faz agora, que você é júri lá, né? Tem os The Voice. Tá, os The Voice. Fui muitos anos no The Voice. Alguns do Ídolos. Dois anos do Ídolos. Foi muito tempo. É difícil pra caramba essa posição, né, Emílio? Eu nunca gostei de falar, julgar os outros. Eu detesto falar isso, porque eu acho que ninguém tá aqui pra julgar ninguém. Mas mais poder passar um pouco da experiência e balizar, eu diria, um pouco os candidatos. E eu fico feliz que hoje eles vão no meu show, eles me encontram na rua e falam, pô, você me ajudou tanto naquela época. Aquele toque que você deu de olhar. Fazer e falar, pô, fiz diferença pro bem na vida daquela pessoa. Porque também o outro lado pode te traumatizar muito, né? Você vê, tem vários programas desses de jurados que as pessoas gostam dessa posição do carrasco. E, cara, aquilo pra vida de uma pessoa é pra sempre. É pra sempre. Mexe na autoestima da pessoa pra sempre. Então é muito sério, é muito delicado. Você tá lidando com vidas. Mas. 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 Diga. Jair Rodrigues, o roxinol da Granja Viana, certa feita, certa feita ele me disse, Emílio, cantar é um dom de Deus. Não é qualquer um que pode cantar. E esses caras que vão no The Voice querendo cantar sem ter o dom de Deus, você tem que chegar e falar, amigão, esquece. Ah, mas tem muito que cantam. Desencana. Tem muitos que vão cantar. Vira Uber. Vira de boa, vira Uber, faz qualquer outra coisa. Tenta o comércio. Tô certo ou tô errado? Eu acho, Emílio, que a vida diz isso de várias maneiras, entendeu? A vida vai encaminhando, as portas vão se fechando e vão se abrindo de uma maneira que você tem que caminhar conforme a vida te leva e não conforme um plano que você fez. E é nessa hora que você fala, pô, o dom de Deus, como o Jair dizia, tá em mim, tá comigo, vou seguir isso. Às vezes você tenta até abandonar a carreira e a carreira não abandona você. Às vezes você fala, vou pro outro lado, vou fazer um musical, vou fazer uma novela. Não rola. E aí vai lá e continua rolando a sua carreira. Então eu acho que a vida, o mecanismo da vida é muito mais bonito do que chegar um carrasco lá e falar, você vai matar pra sua casa. Quantos gênios em todas as áreas a gente conhece que tiveram um carrasco desse e viraram mega gênios. Então eu acho que isso não cabe a mim, realmente não cabe a mim falar, ah, você não presta, sabe? Apontar o dedo, a pessoa tem que ter o caminho. É o que o Bob Marley dizia, enquanto você tá apontando um dedo, tem três apontados pra você. O Bob Marley era maconheiro comunista. O que ele falava era catch or fire. Maconheiro comunista. Acei de uma bomba e legalize. E coloca o dedo zoado, não operou o dedo, morreu zoado. Por causa de um dedo. Bob Marley não voa atrás de Bob Marley. Certo, Rogerinho? Pô, você tá louco. Você gosta do Bob Marley? Eu gosto muito. Você tem que ver o documentário do Bob Marley que juntou meu lado esquerdo e direito da política. O cara falando só do amor. Você é louco. O Bob Marley é um profeta. Eu gosto do soco. Já Rastafari. Já Rastafari. Aquele jamaicano dele. Eu vi a... Como é que chama? O documentário? Não, é o que faz depois que morre. Puta, eu tô... Memório? Terra. Não, não. Que faz... Cremação. Não, não. Faz que depois que morre... Exumação é pegar os restos... Notem. Você, vinheteiro, que é o músico? A doçura da voz de Luísa. É foda. Hã? É foda. Foda, não sei. Foda, não sei. Foda, não sei. Foda, não. É bom. É doçura. Doçura é uma coisa, a foda é outra. Mas a foda tem... Pra ter uma doçura tem que ter uma foda. Agora o som tá bom. Nossa, isso é lindo. É lindo. Não, Emílio, lindo é você tocar essa música inteira e com todo mundo em silêncio. Essa música é maravilhosa. Essa música é maravilhosa. É difícil ter sentimento. Essa música traz paz. Faz. Muito mais paz. Coisa que falta às pessoas. E Bert Baccar me disse uma vez. Sabe Bert Baccar? O Bert Baccar, ele falou o seguinte. Forralmente. Doutor Bert Baccar. O Bert Baccar, o Bert Baccar, grande compositor, um dos maiores compositores, ele dizia o seguinte, ele falava que ele gostava da Dionne Warwick, era a cantora favorita dele, porque ele falava, ela sabe cantar com doçura, ela sabe cantar desse jeito, nesse tom. Você entendeu? Essa, sabe, é um passarinho cantando. Você entendeu o que eu falei? Eu entendi. Você entendeu o que eu falei? Entendi. Tá falando de naturalidade, né, Emílio? Nossa. Eu tô falando de um pássaro, um pássaro cantando. Aí você põe a beija-flora. O que que vocês estão? O que que você tá? Eu nunca vi o Emílio doce, só a Luísa Mel. Eu posso falar. Luísa Mel. Luísa Mel, não. Luísa Mel. Passa a Luísa, põe mel no Emílio. O cara tem que se dar uma consertada. Só a Luísa posso deixar o Emílio assim? O Emílio é... Ele tá tipo apaixonado? Não, você tá se abrindo. Agora você tá se abrindo. O Emílio é um cara que é difícil de se abrir mesmo. Você acelhava isso do The Voice? Eu vejo ele agora... Né? Um outro flow. Eu tava com ele num almoço, né, disse? Não, você tá. A gente conhece. Quando o Emílio, ele fica com esse sorriso lateral, certamente ele quer sexo. Conheço ele antes. Mas não é. Hoje vai chegar em casa e vai... Emílio, eu falei, Emílio, é muito difícil se apaixonar, né? Esse sentimento de se apaixonar, essa química que dá quando você acorda e quer fazer um ovo mexido pra alguém. É, é o maior sinal de paixão, é o ovo mexido. Existe uma sinergia pra você acertar numa música quando você tá apaixonada? Porque quando você fez essa música, você estava apaixonada? Ou você é tão profissional que você consegue chegar lá sem ter esse sentimento? Você consegue mentir pra gente descaradamente. Isso, é isso que eu quero saber. Essa música tem uma hora que fala que afortunadamente tinha uma fãzinha minha, criança, que cantava assim, que afortunadamente... Então, não, mas eu acho que tem essa coisa profissional, porque mesmo depois que você faz a música, ah, fiz a música porque estava realmente inspirada por uma coisa da minha vida, ok. Mas e depois cantar o resto da vida, no dia que você quer matar seu namorado, sua namorada? Tem que ter aquele mesmo sentimento. E aí é que há o profissionalismo da história, igual a coisa do ator. Enfim, que tem que interpretar mesmo o DT. Esse cara está lá com um puta bapo, mas você tem que beijar e fingir que está tudo bem. É que quando a gente está na plateia, a gente acha que você está cantando pra gente, né? Mas geralmente eu... Não, não. Na plateia eu estou cantando e eu amo fazer show em teatro por isso, porque eu olho no olho de cada um, as pessoas falam, nossa, eu vi sua pele arrepiar e essa verdade não dá pra mentir. Então, mas arrepia. Tem a do Lulu aí? Essa do Lulu arrepia. É, a Emílio Bárcio. Arrepia agora? A Lulu está uma bichona. Lulu e Cleverson. Santíssimo. Ah, Lulu e Cleverson agora. Tem a do Lulu. Não, essa música é demais. Lulu está muito apaixonada, né? Essa música é do Lulu, né? É do Lulu e do Nelson Mota. Lulu e Nelson Mota. Eles brigaram, né? É, o DT e o Lulu que foi a última música que eles fizeram juntos. Mas por que que brigaram? Pô, fizeram tanta coisa legal. Tá com o Sobom aí, ô Cabide? É. Pô, esse Cabide também eu vou te falar. Luísa, posso fazer uma pergunta enquanto não chega a música? Eu tinha feito uma que era... Vamos tirar a parão aí. Que era do... Se você aconselhava as pessoas no The Voice, nesses programas que você participou, a não gritar tanto, porque todos esses programas tem muito esse negócio, né? De tentar alcançar notas altas, dar aqueles gritos. Floreio vocal. É, e você dá esse... E você canta com leveza, né? Eu acho que assim, é... A música, né? A princípio, ela não é um esporte, né? Então não tem competição a princípio, a priori. Assim como tem no futebol, na corrida. Aí quais são os critérios quando você tá competindo? Então eu acho que a galera fica realmente nervoso pra mostrar habilidade vocal. Que não necessariamente quer dizer cantar, né? Então habilidade vocal. Eu vou gritar, eu vou fazer melisma, eu vou fazer isso com a minha voz, eu vou botar ela onde eu quiser. E isso pode ser que seja um critério pra ser julgado. Mas pra mim, que sou uma cantora de... De música mesmo, de interpretação de letra e não cantora da performance vocal, com certeza eu sempre falei isso, sempre preguei isso pra mim mesma. Entra em contato com o que você tá dizendo. O que você tá dizendo é mais importante do que a sua performance, do seu malabarismo vocal. Responde a sua pergunta. Sim, sim, sim. Mais ou menos, né? Não, entendi. O que você ia perguntar vinha inteira? Pô, Luísa, eu vejo que... Eu já toquei em bandas e um dos grandes problemas dos vocalistas é que alguns vocalistas, eles cospem muito o microfone. E o microfone fica ferido. E tem vocalistas que tem a saburra lingual, né? E eles cospem partículas de proteínas nesse microfone. E você vai fazer um show no domingo. Você não tem medo de pegar um microfone fétido e atrapalhar... Ela leva o dele. A gente não, eu levo o dela. Eu levo o meu, mas quando não levava, quando não tinha o meu, tem álcool gel. Álcool gel. Ah, álcool gel salva. Quando é festival, né? Um atrás do outro. Pelo amor de Deus, álcool gel. Tem aí, ô, Kabir, passou o bombril aí? Passa o bombril no P2 aí. Você usa aquele microfone do lar. Tá zoado, ó. O lar só seu. Tá zoado, zoado. Olha, até com o clipe, tá nada. Mas o som tá zoado. Bonito, bonito, senhoras e senhores. Isso é música bonita. É música bonita. Essa é a vida, essa é a vida. Músicas bonitas. Músicas bonitas. Muito bem, o próximo bloco, já que estamos falando de amor, vamos falar de Bolsonaro. Coisa assim. Bolsonaro no show da Luísa Posse. A participação dele. Próximo bloco, nós vamos arrumar aqui. Vai passar um bombril no P2. O P2 tá com defeito lá. Precisa dar uma... E nós vamos tocar música nova. Yeah! Que é o lançamento do novo clipe Desejo Preferido. O Bolsonaro deseja no próximo bloco. Luísa Posse. Domingo. Show único. Já está praticamente tudo vendido. Eu sei porque eu entrei lá. IngressoRápido.com. É no Sérgio Cardoso, Teatro Sérgio Cardoso. Às 7 da noite. Aproveita esse domingo. Horário bom, né? Domingo, assim. É bom mesmo. Já chega em casa e dá aquela carimbada. Não. Não? Depois? Lógico. Já chega animadíssimo. Pô, lógico. Já chega em casa. Não queira muita exigência. Não, pô. Você já levou no show. Já vou ter que pegar o carro. Pagar o estacionamento que custa 50 reais. Vai de Uber. Saiu lá de cotia. Vai de Uber. Pegar raposo. Ir no estacionamento. Ficar duas horas do lado. 30 pau. Entrar. Duas horas de show. Ainda sair. No jantar. Em frente. Claro. Nas cantinas ali em volta. Aproveita. Vai namorar. Sete da noite. Sérgio Cardoso. Luiz Aposta. Daqui a pouco a gente volta. Muito bem, meus amores. Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje, presença ilustre. Luiz Aposta aqui com a gente. Convidando todos. Vai ter um show da Luiz. São Paulo. Atenção. Você no teatro Sérgio Cardoso. Show de teatro. Aquele som bom. Aquela acústica boa. Domingo, 19 horas. No Sérgio Cardoso. É a banda, mas o show acústico. Aquele para arrepiar. Ingressorapido.com é onde você compra o ingresso. Entre lá agora, porque vai ser sold out. Já estão me chamando de vovô tarado. Olha como os ouvintes. O AW. O AW. A de embolas. Ele vem com essa acusação grave. Gravíssima. Gravíssima. Olha, conheço a Luiz Aposta aqui. Lancei Luiz Aposta. Sou amigo do pai dela, o Liber. Pouca gente. Hoje em dia as pessoas não tem memória. Um grande guitarrista. Produtor da Sony. Mandou na música. Quanto sucesso. Filha da Luiz. Veio aqui, lançou isso. Lançou o primeiro CD, que era com o Sandy Junior. Depois essa menina chegou aqui. Falou, vou mudar a minha vida. Partiu para outra carreira. Eu gosto dela como artista. Certo? Certo. Sempre me apoiou. Eu sempre fui muito grata. Sem apoiar. Sem apoiar. Não tem apoio. Não, você sempre foi simpático. Sim. Em relação ao meu carrinho. Mas que você é linda e maravilhosa. Você não respeitou nada dessa trajetória, né? Claro que eu respeito. Sendo invasivo e sendo um velho tarado, como a audiência te classifica, Emílio. Você não sabe se comportar. A audiência é velho tarado. O que é isso? Hoje a elegância é confundida, né? Isso que as pessoas não entendem. Do quê? A elegância está sendo só gentil com a Luísa e os caras falam, ah, o cara, taradão. Cavaleirismo. Os caras são? Cavaleirismo. Eu estou muito assim. Não. Ele só falou que ela está... Você ficou doce mesmo. Eu nunca vi você assim. Mas eu sou um cara doce. Com ela ele sempre é assim. Eu sou um cara doce. Todo ano ela vem, você sempre é assim. Fez igual o Silvio Santos, falou que estava excitado. Falou, está registrado. Não falei, não. Falou. Falou que estava excitado. Mas qual o problema de estar excitado? Nós não conseguirmos controlar. Começar a contar aqui dos 400 reais? Não, por favor. Aqui eu não vou contar nada. É mesmo? É mais de 400 reais. Ô, Emílio, eu quero saber. Emílio, posso dar uma pergunta para ela? Pois não. Ano passado você veio aqui uns quatro meses antes do seu casamento e Emílio falou que seria uma cagada você casar. Eu quero saber, eu quero saber como que, depois do casamento, você se arrependeu? Como que está o casamento? Você acha que ela falaria isso? Ah, não sei. Ela é uma pessoa muito séria. Eu quero me separar, mas não conta para ele. Não, não foi uma cagada, Emílio. Não? Foi o máximo, foi lindo o casamento. Inclusive, inspirou mais ainda para fazer música e para estar no clipe. Quero que vocês vejam o clipe. E é isso. Logo na sequência, engravidei, então eu me sinto em lua de mel ainda. Os hormônios também estão colaborando para a lua de mel. Lindo discurso, né? Olha, posso citar uma frase bíblica? Pode. Mas é a Bíblia antiga. Medo. Não é a Bíblia nova. Tem até medo. Abraão no comando. É o seguinte, está lá. Eu não sei qual é o versículo agora, mas está lá na Bíblia. Toda história de amor termina em tragédia. Ai, Emílio. Ponto. Não. É só uma questão de tempo. Ponto. Você não leu as linhas embaixo, pequenas? Na Bíblia. A primeira história de amor acaba em tragédia é que Adão e Eva foram expulsos do paraíso. Então é uma... Traíram Deus com a serpente. É o tempo em movimento. Isso aí chama ciúmes. Sabe o tempo? É. Ciúmes de vocês. Não, a convivência satura todos os tipos de relações, né? Amizade, relacionamento. O tempo dirá, né? Mas a gente está torcendo. O tempo dirá. Você conheceu o seu marido no show dos famosos? Tempo em movimento. Sim, você está falando isso. Conheci no show dos famosos. Que vai voltar agora e aí ele volta também. Fala, meu amor. O que foi que você falou? Eu sou do show dos famosos. Aquelas máscaras grudunham muito na cara. É horrível, cara. Aquilo gruda mesmo, não sai com bucha. Nossa, quando eu fiquei com o meu marido, e aí a segunda vez que a gente foi ficar, foi depois que eu fiz a Madonna. E para fazer a Madonna, eu te cobri todas as minhas tatuagens. Eu tenho 20 tatuagens. Aí eu falei, vem aqui em casa. Achei que ele não ia ir. Aí ele falou, estou indo. Falei, meu, acabou minha vida. Como é que eu vou tirar? Aí ele chegou e falou, putz, você está encardido. Quer dizer, eu só podia dar em casamento mesmo. Ele ficou tirando os negócios de mim, que foi muito difícil. Nossa, ficou demais. Quando você faz a caracterização e aí vê que na internet alguém fala, ah, parece o fofão. Ah, parece ele. O pior é que às vezes parece mesmo. Quando um fulano acertou o outro. Aí você tem que rir, né? Você fala, meu, é isso. A primeira coisa que eu fiz no show do famoso foi o George Michael. Está vendo? Um casamento que a pessoa conhece a outra. Botando um pinto de meia. Um casamento é uma fetiche. Cobrindo seu peito. Fazendo um cavanhar. Que uma base só pode dar certo. Ouça uns fetiches. Você sabe o que é bom quando você colocar? Batata. Na sunga? Batata? Você faz isso, Emílio. O Emílio usa uma berinjela lá do oeste. Tem que ser da terra. Sou eu, Daniel. Batata na sunga é um sucesso. Assustador. É assustador. É assustador. Mas é onde? Em que momento que você coloca? Muitas mulheres estão em cima de mim nesse dia. Isso aí pra criança é pior que aquele momo. O show dos famosos. Você põe pras criancinhas no podcast. As criancinhas se matam na hora. Parece um episódio de Leia do Malmo. Esconde o tapo roxo. Como é que uma pessoa casa com a outra depois disso? É amor. Mas que a gente convenceu a fazer o George Michael, Luiz Amor? Ele mesmo? Não, mas é legal, é legal. É o próprio George Michael. Baixou o santo e falou, faça eu. O George Michael, tamanho chaveiro, né, gente? Eu tenho metro e meio e o cara tinha... Mas, ó, vou te falar, fiz sucesso. Muitas mulheres deram em cima de mim nesse dia. Ah, é? Claro. As bailarinas. Não, não. Não posso dizer quem. Não vou expor minhas colegas de trabalho. Mas, meu, o sucesso de menino. É, mas é legal. Mas você curtiu? Eu adorei. Uma maquiagem é um saco, né? É, mas 10 horas. 10 horas de maquiagem por dia e tinha teste. Então não era só no dia fazia, daí tirava, no outro dia fazia pra ver se melhorava. Cara, foi... É uma dedicação muito grande. Uma 10 horas de maquiagem? 8 horas. É. Nossa. Quase em meia hora. 8 horas. É, o cara vai montando... É caracterização, né? Não é maquiagem. Hollywood, Globo, amigo, projeto. Os caras investem. É Globo, querido. É outra coisa. Não é seu canalzinho de YouTube. Não, mas tem 8 horas. Vai lá e coloca aquele piano velho. O artista, ele tem que fazer rápido o trabalho dele. Em 15 minutos, ele deveria ter feito. Formar a luz da posse no Jorge Michael. Hã? Lógico. Formaram o Thiago Abravanel no Elton John. Foi o Thiago Abravanel? Muito bem. Na Gabi Amarante, seja bem. Qual que é o sub-tema? Não, mas teve um lá que ficou horroroso. Foi o Thiago Abravanel? Não, Abravanel não. Não, quando você quer mudar muito, pode ser de Madonna, chupeta, né? O problema da Madonna é que eu fiquei pronta muito tempo antes. Então toda hora eu ia lá e fazia uma fenda maior ainda no dente. Eu entrei e parecia a chiquinha, né? Como que fazia fenda no dente? Como que faz uma fenda? Com lápis. Lápis preto. É uma tinta especial preta. É uma festa junina. Só que aí eu ficava lá, não, acho que tá pouco. Acho que tá pouco. Quando eu entrei, eu estou a janela. Zagueirão separado. Ô, Luísa, mas você não fica metida, né? Ah, não, né, Emílio? Não tô aqui pra isso, gente. Pelo amor de Deus. Você não fica metida assim. Você podia ser muito mais metida que você é. E eu tenho cara de metida, né? Tem muita gente que fala, Ai, mas ela é legal? Mas não achava que você era legal. Nossa, você é legal. Como se fosse coisa mais estranha do mundo. Porque eu tenho cara de ser metida. Não sei, eu tenho cara de ser metida. Não, é porque existe um sustentamento do mito. Quando o cara é muito gentil. Então, mas o que aconteceu na sua vida? Por exemplo, teu pai, o Líber, te bateu. Deve ter te batido muito. A Zizit tinha de jantar. Ninguém bateu. Falou, ó, seja humilde, minha filha. Ou não? Não. Ou você aprendeu? Eu vi meus pais lá em cima, lá embaixo, lá em cima, lá embaixo. O que foi ótimo. Porque, assim, realmente sucesso é uma condição. Sucesso é uma fase. Fracasso também é uma fase. Então, você não pode olhar nunca pra pessoa que tá do lado e não tá fazendo sucesso e condenada. Ah, você não faz sucesso. Porque amanhã o cara tá em primeiro lugar de novo. E mesmo a minha carreira, que acho que eu já tenho 18 anos, por aí, nunca foi uma coisa assim, não foi um meteoro da paixão. Não foi uma Santana da vida. Mas você era a nitinha. Na revista Jovem Pan. Você era o sucesso. A nitinha, a nitinha. Estourou, né? Mas depois também, tem altos e baixos, cara. A carreira, quanto mais ela é sólida e dura muito tempo, mais altos e baixos ela tem. E isso é imprescindível em qualquer lugar, em qualquer carreira. Tem dias que você tem 30 shows, tem dias que você não tem nenhum. Então, assim, o mesmo cara que foi metido ontem, amanhã, ele vai fazer o quê? Não tem como ser metido nessa situação que a gente tá. E outra, eu não opero ninguém, eu não salvo vidas, eu não faço transplante de coração. Quem sou eu? Mas isso é porque... Totalmente. Mas isso é porque você... Você salva a vida. As pessoas ficam transformadas quando escutam o seu almoço. É, é verdade. Tem muita gente que vai falar... Teve um dia que a mulher falou assim, saí do coma porque eu sabia que eu tinha que vir no seu show. Eu já tinha comprado ingresso e eu queria vir. É muito bonito, é emocionante. Você sabe, você tem razão, transforma a vida assim. Mas mesmo assim, entendeu? A gente não é mais que ninguém, pelo amor de Deus, ser metida porque... E você é linda. Obrigada. Você tem todos os quesitos, não é isso? É mesmo. Legal. Quem conhece a uma batidora é uma das pessoas mais legais. Isso, uma pessoa legal. Senta com nós na dirce, entendeu? Não, não tem muito. Bom, eu vou tocar agora o... Que você tem que ir lá fazer xixi, não para de fazer xixi essa mulher. Ó, é o seguinte. Culpa de exército. Mais uma vez eu vou convidar todo mundo. Sérgio Cardoso, domingão, sete da noite. Ingresso rápido agora. Luísa Posse com aquele repertório bacana. Sempre uma surpresa. A banda fica puta que ela muda no meio. Ela vai cantando. Você vai se arrepiando, chorando. Mas sempre é um show bacana. E agora vamos tocar a música nova, que é o desejo preferido. E é até um clipe, né? É um clipe. Clipe com quem? Fatos Reais. Fatos Reais? É um clipe do meu casamento. Nossa. Sério? Aproveitou a gravação do casamento. Já editou. Legal. Pediu para o BeFace Plus com autorização. Quando eu vi que é assim, eu falei, que música que eu vou fazer nesse clipe? Eu falei, cara, já aconteceu, entendeu? Nada que eu fizer na ficção vai ser mais legal do que aconteceu na realidade. Aí eu fiz uma master, claro, cantando, apresentando esse dia. Mas sim, pedi licença para os meus convidados, para o meu marido, que foi muito corajoso. E o clipe é baseado em Fatos Reais. Então vamos ouvir. E mais uma vez, convidar todo mundo para estar no Sérgio Cardoso Domingão. Luísa Posse. Compre já o seu ingresso que vai esgotar rapidamente. Por favor, obrigado, Luísa. Amo vocês, Emílio. Também. Beijo da mão. Valeu. Obrigado. Ai, 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 eu vou embora, viu, gente? Amanhã estaremos de volta. Amanhã temos um bom programa. É bom hoje. É a volta de Amandine. Mas antes eu gostaria de, antes de partir, na campanha da Jovem Pô, pela reforma da nova Previdência. Hoje nós temos o depoimento do ex-candidato à presidência da República, Eduardo Mofarrege. Por favor, Cabide, vamos lá. Eu fiquei muito orgulhoso de ver que as lideranças que passaram pelo Renova BR e foram eleitas abriram mão do regime de aposentadoria especial da Câmara dos Deputados. Entretanto, isso causou muita surpresa por parte das pessoas. E eu queria dizer que eu não acho que isso é surpreendente. Isso deveria ser a regra. Por que as pessoas têm regimes especiais? Por que as pessoas são tratadas de forma diferente? Essa é uma realidade que a gente precisa enfrentar. A Previdência é só um exemplo delas. O Brasil precisa passar por reformas. O governo foi eleito na expectativa de que tenhamos mudanças. E esse é o desejo da população. Eu fico muito orgulhoso que as lideranças que passaram pelo Renova BR já estejam dando esse exemplo. E espero que outros façam a mesma coisa. Afinal, exemplo tem que vir de cima. Nova Previdência. Justa para todos. Urgente para o Brasil. É isso aí, Bichovski. Vamos embora? Vamos nessa. Quer falar alguma coisa, vinheteiros? Está muito... Não tenho nada a dizer. Eu agradeço o espaço. Bruno Mota. O Bruno Mota vai estar de volta no teatro. Você está no Morumbi. Estou lá com Um Milhão de Anos e Uma Hora. Comédia da Broda de Conta a História do Mundo. Sextas, sábados e domingos até o final do mês. Aí em abril eu volto aqui para o Teatro Gazeta, 11h45, todos os sábados. Um humor com inteligência. Não tem um palavrex. Ele é muito bom. Nem cocô. O primeiro campeão do prêmio Multishow de Humor é esse homem. Não tem nem cocô. Não tem nem cocô. Não. O que ele sabe? Ele é um órgão. Ele é um órgão. Ele fala como você consegue. Humor com terra. Um milhão de anos.com.br para você informar e comprar os ingressos. Isso. Tem lá um milhão de anos.com.br, que é o site onde você tem toda a informação do espetáculo. Obrigado, Bruno. Muito obrigado, Elívio. É o seguinte. Amanhã estaremos de volta ao meio-dia aqui na programação da Jovem Pan. Amanhã é um tema muito polêmico. Qual? Assustador, eu diria. Mas estamos aí para isso mesmo. Olha. E tem uma boa na quinta, né, também. Bela pauta, destaque. Pode falar? Não, ainda não. Na quinta-feira nesse programa. Mas o dia amanhã eu fiquei curioso. Qual é o dia amanhã? Calma, calma. Semana boa. Escuta aí. Semana boa. Escuta o bagulho, tio. Semana boa. Tchau, gente. Até amanhã. Terminou. Terminou. Mas já terminou. Terminou. E eles não desistem. Se já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra pegar. Acabou mesmo. Acabou. Acabou mesmo. O Samsung Galaxy A9, o primeiro smartphone com quatro câmeras no mundo, chegou pra deixar o seu verão quatro vezes mais divertido. Então aumenta o volume, porque vem aí uma música pra animar o seu dia. Abo, cha-cha. 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 One, two, three, four. One, two, acting cool. What we da do, nobody can do. Three, four, attitude. If you want to show me, we will shut that door. We da party today, we da party tomorrow. We da doing our own thing, they already know. Do where we da go, one of those to the go. 1, 2, 3